Manhã de segunda-feira, nossa equipe de reportagem veio mais uma vez aqui até o bairro Maria Rita mostrar como está o serviço de drenagem profunda. E como vocês podem ver, o lado esquerdo já está chegando aqui no finalzinho aqui do bairro, né? Ontem deu uma forte chuva aqui na cidade de Pedreiras e está desse aqui, ó. Após o serviço que foi feito aqui, os benefícios já estão aparecendo. Como vocês notam, não tem mais aquele lameiro, né? Graças a Deus, a parte que foi feita, toda a drenagem profunda aqui na avenida, aqui do Maria Rita, graças a Deus já está funcionando. Ontem teve período de chuva, mas graças a Deus andou normalmente e a drenagem profunda funcionando. Hoje estamos aqui fiscalizando aonde as caçambas, as máquinas pesadas estão trabalhando para que com fé em Deus, até sexta-feira, todo trecho, todo trabalho de drenagem profunda esteja pronto. E com fé em Deus, semana que vem também estarão dando mais atenção nas caixas, para que o quanto antes possam estar fazendo todo o aterro aqui da avenida e de todo o bairro, para que possam estar recebendo a tão sonhada camada asfáltica. Secretário, desde o início dessa obra, salvo engano, é a segunda chuva que cai aqui sobre a cidade de Pedreiras e aqueles transtornos que a população enfrentava antes, não enfrentam mais. Graças a Deus, não. Hoje eu saí cedo, tem alguns vídeos circulando nas redes sociais, esses vídeos antigos, no caso, ao meu ver, até do ano passado, que veio muita chuva, estourou açudes para cima. Então, assim, eu até peço um grande favor que essas pessoas que usam esses vídeos com maldade, para que não coloquem esses vídeos, para estar atrapalhando, porque muita gente acha que foi agora, mas essa chuva, graças a Deus, tanto na entrada da cidade, que no caso, esse vídeo que eu estou falando, e aqui no Maria Rita, em toda a cidade, correu normalmente. Uma que também fizemos a limpeza de todas as manilhas e igarapés de toda a cidade de Pedreiras, para que isso não aconteça. E o ideal, secretário, é que aquelas mesmas pessoas que estão publicando esses vídeos, que viessem aqui na manhã desta segunda-feira, após essa chuva, mostrar como é que está a situação do bairro Maria. Na verdade, é assim, meu amigo. Essas pessoas que postam esses vídeos, com certeza, devem ser, no mínimo, oposição. Porque, assim, para mim, na minha visão, o pior cego é aquele que não quer ver. Todo um trabalho desse aqui, vieram, fizeram o vídeo no começo. Por que não vem aqui agora, que está finalizando, e mostra todo o trabalho que está sendo feito, que a drenagem começou já a funcionar, e já está quase finalizando para estar recebendo a camada asfáldica. Você que está diariamente aqui no bairro, é gratificante para você ouvir da população dos moradores, que o negócio aqui está andando, e que aqueles transtornos que eles passavam antes, não passam mais? Graças a Deus. Teve essas duas chuvas, mandaram mensagem no meu WhatsApp, dizendo que, graças a Deus, já não formou aquela lamaceira mais, aqui na Avenida Principal, como antigamente formava. E agradecendo, porque aqui é um sonho muito antigo dos moradores aqui do bairro. A drenagem profunda é quase finalizando, qual o próximo passo? A empresa vai, provavelmente, até sexta-feira termina toda a drenagem profunda, semana que vem vão pegar pesado para finalizar as caixas, e com fé em Deus, depois vão estar preparando, todo, empissarrando, para estar recebendo a camada asfáldica. Tudo normal, a chuva ontem deu uma chuva boa, e graças a Deus não prejudicou a tribulação, aí estamos na luta aqui, já estamos do outro lado, concluí do outro lado, já vamos terminar de concluir o lado direito, e daqui para o final do mês a gente concluir a tribulação de Manilha. Os transtornos que a população passava antes do início da obra aqui, está tudo normal, mesmo após as chuvas? Tudo normal, mesmo após as chuvas, tudo normal. Graças a Deus, esses daí não vão ter mais esses transtornos, de estar sofrendo com alagamento, vai ser, tem muitos moradores que já estão achando muito bom, que já estão concluindo a obra, e vamos continuar com a obra. A obra continua e a gente não para. Esse antissatório para você que está presente todos os dias aqui na obra, ouvir uma posição positiva aqui da população? É muito bom a população aqui, nós estamos todos os dias na obra aqui, nós estamos trabalhando de sábado a domingo, e a população sempre gostando, falando com a gente que melhoria, melhoria chegou para a Maria Rita, e eles estão gostando muito do serviço. Manhã de segunda-feira, como vocês podem notar aqui, já está aparecendo as diferenças, que antes dessa obra iniciar, quando chovia, começavam os transtornos, algumas residências começavam a encher de água, mas o negócio está andando. Drenagem profunda aqui do bairro Maria Rita, já está finalizando, as manilhas aqui do lado esquerdo, já estão encerrando. Segundo os responsáveis aqui pela obra, que estão todos os dias aqui, eles acreditam que até o final de semana, o serviço de drenagem profunda, aqui do bairro Maria Rita, encerra, e daí então começa outra etapa, dessa tão sonhada obra, aqui para os moradores, e também para a cidade de Pedreiras.